olá pessoal tudo bem vou deixar registrado aqui ó eu o rapaz mandou pra mim uma semente de araçaboe aí eu plantei aqui semente araçaboe era muito araçaboe aí eu plantei aqui porque era muito eu nem contei quantos mas faz uns três dias que eu plantei ele mandou pra mim uns é sequinho e mandou a maioria mandou é com a polpa já aí eu plantei aqui o araçaboe ele demora muito diz que demora de seis meses a um ano para nascer né era como era muito muito araçaboe eu coloquei aqui deixar registrado aqui no canal que é pra pra ver quanto tempo demora germinar né eu comprei um com araçaboe mas descobri que ele ele é uma araçabeira né ele também mandou ele mandou uma semente pra mim de ele mandou uma semente pra mim de bacupari e eu plantei aqui nesses copinhos acho que deu 32 sementes bacupari eu plantei aqui também há três dias e ver se germina né deixar aqui no canal registrado pra ver se germina essas mudinhas de bacupari e também mandou cinco carocinhos de abel que eu plantei aqui também nesse saquinho vou ver se germina né e vou ver o resultado né quando é que germina né mas essa semente araçaboe ela é muito complicada ela tem que ela demora muito para nascer né uns falam que ela depois você comer tem que é plantar ela direto né junto com a polpa mas como ele mandou a polpa né o envio dele que ele deixou ele durou oito dias né mas veio com a polpa bem legalzinho fui tirei a polpa lavei e plantei aqui ó nesses dois recipientes aqui ó e vou esperar até eu fiz uma marcação aqui ó que os que vieram sem a polpa vieram bem murchinho né e diminuiu muito o tamanho deles né não sei se nasce né depois eu vou marcar desse lado aqui eu coloquei eles né dessa metade aqui pra cá né e vou deixar registrado aqui no canal né pra ver quantos dias demora pra pra ele nascer né tanto o araçaboe como as mudinhas de bacupari que eu tô vendo até que dois copinhos ali estão encharcados não sei se eu não furei o copinho ou falta dreno mas eu vou resolver isso e assim como mudinha de abil né acredito que não é o abil ticuna aquele grande né aquele menor né mas se nascer um pezinho é muito bom e valeu a todos quem gostar desse tipo de conteúdo se inscrever no canal dê um joinha faça um comentário ative aí as notificações vamos ajudar o canal a crescer né e eu quero que vocês acompanhem aí cada frutífera que eu planto cada germinação que acontece né pra tá acompanhando isso aí junto comigo e me dando também falando nos comentários dicas e conselhos né que eu tô aqui pra aprender junto com vocês e junto com as pessoas que tem mais experiência com isso né com frutífera valeu